A discussão do acordo Mercosul-União Europeia, que num prazo de três anos deve ser ratificado pelos países dos dois blocos e os seus efeitos no setor vitivinícola brasileiro, foram pauta da reunião no Palácio Piratini. O desafio é como o vinho nacional poderá competir com o produto vindo da Europa. O governo gaúcho está sendo muito parceiro do setor, recentemente retirou a ECT sobre a comercialização de vinhos, que é uma medida importante, beneficia o setor, volto a dizer, isso aí não é redução de impostos, mas flexibiliza a relação e é um custo financeiro menor para as vinícolas. Então ajuda, alivia, mas sabemos que precisamos de outras medidas para tornar o setor mais competitivo. No Rio Grande do Sul, 15 mil famílias vivem da produção da uva. Da safra média anual de 700 milhões de quilos, metade é para a produção de vinhos e espumantes. O Estado responde por 90% da produção nacional de vinhos. O que vocês fazem, o que vocês estão fazendo, entendemos o sacrifício que é para o segmento de exportação, para o segmento que tem que ter competição internacional e global, uma abertura de mercados. Temos poucas dúvidas do benefício que isso vai trazer para o Brasil, a assinatura desse acordo. Será uma transição longa, mas será algo duradouro. Teremos melhores produtos, seremos mais competitivos. Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro falou de um apoio. Uma das medidas já anunciada pelo ministro da Casa Civil, Aníx Lorenzoni, é exatamente a criação de um fundo com base no IPI, o quanto antes, para que comece a ser arrecadado dinheiro para servir ao setor. Isso aí depende de uma aprovação no Congresso Nacional. O tempo do Congresso Nacional nem sempre é o mesmo tempo dos produtores, mas eu diria em torno de um ano esse fundo comece a captar recursos para servir ao setor vinícola. Dentro de 11 anos, o acordo Mercosul-União Europeia entra em vigor.